Hoje da manhã começa uma onda de calor. Vamos estar vários dias seguidos com temperaturas acima dos 30 graus e com mínimas acima dos 20 graus. Vai estar muito calor na cidade, vai estar muito calor dentro das casas e sem ser possível arrefecê-las. Este é um problema de saúde pública que afeta sobretudo pessoas mais vulneráveis, como pessoas mais velhas, grávidas, pessoas com doenças crónicas. Há um ano alertamos para o problema das ondas de calor e para a necessidade de Lisboa oferecer espaços para que as pessoas possam refugiar do calor. Congratulamos-nos por isso de ver a criação de refúgios climáticos nesta informação escrita, como projeto, mas deixa-nos muito inquieta a falta de informação sobre o que está a ser feito e sobretudo a demora. Uma rede de refúgios climáticos já era urgente no verão passado, agora é precisa nesta semana. A rede de refúgios climáticos é para agora, para ser acionada e divulgada já amanhã, dia 21 de junho. Não é preciso muito, já existem tantos espaços que podem ser refúgios e por isso a minha pergunta é Vai ser acionado o plano de contingência amanhã e vão ser abertos espaços municipais climatizados e alargados os horários de espaços como bibliotecas para que as pessoas possam buscar refúgio e abrigo do calor que vamos sentir já a partir da manhã aqui em Lisboa. E além disso, também a propósito do calor, que plano tem o município para acionar para proteger os seus trabalhadores que vão estar mais dispostos ao calor? E aí E aí